O presidente da Unicafs, Antonino Cardoso, faz uma avaliação do trabalho realizado junto a cooperativas de todo o Estado no ano de 2023. Uma avaliação positiva. O presidente da Unicafs, Antonino Cardoso, classificou como positivo o trabalho junto às cooperativas durante o ano de 2023. Eu diria que a Unicafs se tornou um símbolo da sociedade civil em Alagoas, que colocou e despertou esse sentimento de que uma sociedade civil organizada pode ter permanentes canais de diálogo com o poder público, seja na esfera municipal, seja na esfera estadual, seja na esfera nacional. Eu acho que o que ficou cada vez mais marcado na nossa atuação é que o Fórum da Economia Solidária se reativou, o Conceia manteve as suas atuações, inclusive com importantes atuações, o Conecópio deu uma demonstração do que veio e permitiu que a gente pudesse fazer todo um debate em torno da legislação cooperativista, inclusive pensando aquilo que é a multiplicidade de representação do nosso cooperativismo. É importante que a gente reconheça que existe uma Unicafs, que existe um OCB, que existe um SESCOP e que isso faz parte do organismo chamado cooperativismo e que se organiza através de sete segmentos, que é o que a gente tem hoje, sete ramos dentro do nosso cooperativismo. Esse ano a gente conquistou a Anistia, nós esse ano conquistamos uma Secretaria Estadual de Cooperativismo com o nosso governador Paulo Dantas, nós conseguimos avançar na revisão da legislação através do Marcelo Vito. Com 46 cooperativas associadas, a Federação Unicafs também cresceu em qualificação para jovens e mulheres com o PECSOL, o Jovem Cop e Aprendiz e as Jornadas Pedagógicas. Nós conseguimos um bom trabalho com a bancada federal, inclusive da emenda da Tereza Nelma ainda, conseguimos efetivar o PECSOL, conseguimos efetivar o Jovem Cop. Hoje temos 40 jovens formados em gestão cooperativista e na parte de comercialização cooperativista, que vão para 2024 com esse foco no comércio para as cooperativas. E para além disso, esses eventos que a gente fez foram maravilhosos, o Copal esse ano foi show, cedemos aqui o encontro nacional para a construção do Sistema Nacional de Finanças Solidárias. Para você ter uma ideia, Alagoas foi escolhido pelas experiências que tem gestionado no segmento de bancos comunitários através das cooperativas. Em 2023, as pautas do cooperativismo também ganharam musculatura com a criação da Secretaria Executiva do Cooperativismo, Associativismo e Economia Solidária. Então, acho que o grande balanço, acima de tudo, foi esse, despertar um sentimento de que a sociedade civil alagoana pode se organizar de forma muito tranquila e madura para dialogar com o poder público através dos instrumentos que nós mesmos criamos. E não nos esqueçamos disso, que foram os conselhos, que foram as paridades de conselho que nos permitem ter a casa comum com o poder público, como hoje é o Conecop, como hoje é o Conex, como hoje é o Conceia, como hoje é o Conselho de Economia Solidária do Estado. Que, inclusive, esse ano, através dessa articulação, realizou o seu encontro no dia 15 de dezembro e reafirmou posição sobre a oportunidade que temos de discutir um novo modelo econômico pautado pelo gesto da economia solidária, assim como é proposto pelo professor Paul Singer e por tantos outros teóricos que têm hoje falado sobre uma nova economia, que seria uma economia do bem viver, uma economia do coletivo, uma economia que seja cada vez menos escravizante, que é o que a gente tem visto na economia estrita do capital. Então, acho que o grande desafio e a grande oportunidade que tivemos com a UNICAF foi que a sociedade civil despertou e nós estamos agora reativando os nossos principais instrumentos, que são os nossos conselhos, e podendo vivenciar isso de forma mais intensa entre nós e o poder público. E aí, gostou do vídeo? Curta, comente e compartilhe. E para ficar por dentro de mais novidades, siga o Alago Azurau no Facebook e no Instagram. Até mais!